Eu tô com esse carrinho aqui do amigo meu A gente comprou esse carrinho E ele veio com esses problemas aqui O que a gente vai fazer aqui? A gente vai remover Essa ferragem aqui Que é o suporte para os pneus E vou Fazer um corte Beirando essa parte que está toda estragando Vou fazer uma reposição de fibra de vidro Beleza? Já já a gente começa a fazer isso aí Pronto, já fiz a remoção aí Do porta aí do pneu Agora eu vou fazer o recorte Pra fazer o reforço interno Que vai ser feito com uma Uma chapa Uma chapa galvanizada Eu vou até passar uma tinta Pra evitar que enferruje essa chapa galvanizada Por dentro Como vocês podem ver A fibra Fibra bem fina Aperial bem fina E foi colocada uma chapa aqui Sem proteção nenhuma O que que acontece? Essa chapa que foi colocada aqui Ela não foi colocada O material anticorrosivo Ela infelizou E estragou Provocando assim O desgaste Da Sarkaça Plática Vou remover isso aqui Toda essa parte aqui E vou fazer A reposição da nova A reposição da nova chapa Que eu vou colocar aqui A pessoa não vai ser só assim Porque se fosse aqui muito fraco Vai ser uma chapa inteira Abrangendo essa área aqui Eu tô com essa máquina velha Que você acha que máquina aqui Eu vou aproveitar essa Essa, essa parte aqui Que essa parte aqui é legal vanizada É uma chapa galvanizada É uma chapa que é fina Mas ela não enferruja fácil Ela não enferruja Na realidade ela não enferruja Vai servir pra Ficar o acento lá Do Onde vai ficar Os pneus ali, né? Olha só aí Como ficou aí Tem todo excesso de enferrugem Agora vou Esse parafuso eu vou deixar Que ele tá fixo Tá muito bem Tá protegido aqui Não tá com ferrugem Ele vai ficar Vou botar ele pra você ver como aqui Vou dar mais um corte aqui Pra igualar A lateral Vou fazer uns pinos de solta Pra unificar essa parte Que eu Que eu quebrei aqui Eu cortei porque essa parte é alta Tem um alto relívio mais alto que esse Aí eu peguei Fiz o corte E rebaixei ela Olha só Olha como tá ficando aqui Coloquei os parafusos já Quando eu for colocar Depois da pintura Eu vou dar uma pintura nessa Um cromadozinho É um material Uma tinta que é Automotiva É um Como é que se diz? Um Um arcão Que se usa Na parte Inferior do carro Por fora e por dentro Pra evitar que enferruja Isso aqui não enferruja Porque isso aqui É galvanizado, certo? É um material que é zincado Não enferruja As únicas coisas que podem enferrujar aqui São isso aqui Só que tem que estar se lubrificando Pra evitar que o ferrujo estão em conta É os parafusos Os parafusos de ferro Mas isso aqui é um material galvanizado Deslixado onde tem os parafusos Onde tem a parte de ferrugem Porque isso passou muito tempo na chuva Por isso que pegou esse ferrugem Mas eu dei uma lixada já Tirando todo o excesso que ficou de ferrugem Porque os parafusos estavam na máquina Mas deu o ferrugem Devia ficar muito tempo na chuva E... Tive que lixar Deu uns pontos de mídia aqui Só da mídia Pra reforçar Só falta agora pintar Depois da pintura A pintura é muito boa Essa tinta é uma fleca rápida Eu vou passar ela rapidinho Uma pincelada nela E vou lá com... Fitas... Fita frep Pra ele estar aqui obstrua A rosca dos parafus E a gestão de novo Fiz a solta Tomadozinho que ela É um arcão verde Já passei aqui Nessa parte toda aqui Essa parte aqui Essa parte aqui A parte vai ficar por dentro, certo? Ou seja, a parte vai ficar virada Pra o lado da... Essa parte aqui E a outra parte Que essa aqui Vou fazer agora Só que eu vou que ela seca rápida Só que eu vou que ela seca rápida E passa ela Em menos de 20 minutos ela tá E vai ser já Olha só Eu já fiz o teste aqui no material E vai existir a filha 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 É bom o material A filha A filha A filha A filha Vinte minutos A gente tem que ter essa... Nessa quatro caminhos Que não é organizada Que tem que ter a mata de uma lá Acho que o vestido de uma excelência que vai ficar Acho que o problema... O problema maior é o que vai ficar de por fora O cima da linha Colocar a retalhinha tem que ficar vitemia Andei fazendo aqui uns reforços aqui nas laterais aqui Com quatro pontos Vou fibra essa parte toda aqui Encher de fibra Que vai ser o reforço Pra segurar o peso Nesse... Essa chapa aqui Ela pesa mais ou menos quase... Acho que dois quilos Mais ou menos Quase menos de dois quilos E eu vou repetir Como ela pesa uma pesquenada Resolvi fazer esse reforço nas laterais Porque vai reforçar mais É mais resistente Pra segurar Comprei Meio quilo de fibra Um quilo de litra Vou fazer passo a passo Pra ele tá aqui Ele tá aqui Fique bem... Fique bem... Desperdício Mas já estou de volta aqui com a fibra pra gente fazer Só lembrando pessoal que tem que usar... Hum... Luva Usar luva E máscara Para evitar essas coisas aí, né? Eu tô colocando aqui... Filha... Eu fiz um recorte aqui das... Filha... Vou tentar encaixar aqui... Fazer o... Fechimento... Na parte que eu falei, né? Por aqui, né? Para reforçar... Não ter contato com a filha, né? A filha sempre... Utilizar o pincel pra evitar de melar a mão, ó... Que já melar a lua... Mas é inevitável isso... Tô do jeito dela mesmo... Eu tenho... Material apropriado aqui... Fazer o pincel... Deixa eu ver... Agora vamos fazer o pincel... E aí... Olha... Vou colocar um pouco mais aqui... Vou colocar aqui... Vamos lá... Vou colocar aqui... E aqui... Eu não vou passar. Vamos lá. Olha aí pessoal, o que foi aqui ó Tá faltando agora só tirar as proteção dos parafusos, que eu coloquei para não ter fita crepe, para não obstruir a rosca dos parafusos, quando secar eu vou dar uma lixada aqui para tirar essas rebalas que estão passando, e vou passar uma massa, massa plana, negócio que é necessário para reforçar, e passar a primeira demão de prime para fazer a pintura. Olha só Olha só, olha aqui ó Olha só, olha aqui ó Olha só 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.